Olá e aí pessoal sejam todos bem-vindos ao é eu respondo isso mesmo o arco está de férias mas agora como gravamos antecipado ele está gravando na minha casa realidade virtual é uma projeção aqui é uma projeção não não é não então vamos lá gente para a primeira pergunta logo de cara é do bruno martins olá isã o isã está em casa também o isã arco de fox beleza mandou oi pra mim oi bruno lá então uma pergunta que todos estavam perguntando é quando vai vir o evento de refino queremos muito esse evento já que estamos de férias queremos também tem bastante coisa na frente nem não vou falar quando que vai vir mas está na fila na fila segura segura a onda aí é próxima é do luiz guilherme e aí beleza eu queria saber se vai ter algum tipo de evento de classe porque eu quero mudar meu rs para é se puderem me responder muito obrigado é não vou contar não é duro porque algumas perguntas viram é o spoiler é é fica de olho fica de olho é pois é a próxima é é difícil é enfim é o rd que o chai é a sugestão é eu acho que é o chai né é sugestão para cog chamar mais atenção no jogo evento check-in de 30 dias é um atrativo obrigatório é um recurso permanente em jogos mobile e isso faria com que o jogador não se sinta sem amparo e recursos para jogar sim para o eu não entendi mas eu concordo com o seu ponto a gente concorda como nós dois concordamos sim sem por cento a gente sugere bastante é desde a época do primeiro que teve que foi aquele da camila de 30 de famosa que teve a primeira ação final a miro azul era bem legal a gente sugere sempre que a gente sabe que é interessante e é obrigatório obrigatório exatamente próximo do guilherme souza a testão só queria poder conseguir logar no meu homem do elseword toda vez que tenta acessar o servidor na hora que vai para a base da guilda aquela caixinha escrita sendo transportado para a base da guilda simplesmente não aparece nosso horde e eu acho que fica travado nem venho com essa que o problema é a internet porque isso acontece com o elseword lord cavaleiro único já mandei tique nenhum suporte sabe o que acontece olha é estranho que você acontece só com dois personagens de chute pensar você fez todos os procedimentos tem que ver se você fez todos os procedimentos que o pessoal das do suporte passou porque às vezes pode não concordar mas ele é efetivo cara a gente lida com vários casos e tem caso sem explicações que resolvem um novo só você instalar o jogo primeiro tem que testar se esse mesmo problema acontece em outro computador que você falou ali que só dá problema com dois personagens a um outro não é ver se você consegue lugar com esses dois personagens em outro computador se conseguir cara instala o jogo pode parecer estranho mas sim realmente funciona assim caso não consiga entrar em contato de novo fala que você fez o procedimento a gente analisa sua conta individualmente mas faça esse procedimento sim tá antes da mandante beleza próximo então é a ana caroline watercamper candido olá pessoal a pessoa sabem se existe alguma possibilidade de criar uma versão do conjunto shang tzu para rose e para o aim olha sim é não só os personagens recebem né os conjuntos que foram lançados no passado é um conjunto muito bonito tem nome muito legal inclusive e é isso vai a gente pode sugerir talvez a cobre quem tem esquecido mas a gente sugere sim é pelo menos para eles colocarem na fila aí né faz sentido tem que ter exato a próxima é do matheus felipe dos santos olá gostaria de saber por que existe a restrição de três dias para usar o banco compartilhado quando você cria um personagem novo olha é uma restrição que faz bastante sentido para a gente deixar o jogo bem limpo é esses três dias evita qualquer tipo de farm com contas recém criadas é três dias é um tempo que a gente vê alguém usando algum programa irregular ele vai ser punido evita é entrar itens no mercado de forma irregular ou coisas desse tipo então é um é um método de segurança a gente já viu algumas reclamações mas a gente como presente gosta desse desse dessa restrição a gente acha que faz bastante sentido e vai manter assim se for se a gente for decidir a gente manter essa essa restrição é uma segurança para uma segurança a gente sabe a todos vocês pode ser incômodo para você que recém é criou um personagem mas questão num todo é bem positivo exato próximo é o guilherme azevedo olá jogo a pouco tempo seja bem-vindo espero que esteja gostando do elsewhere sendo assim não tive oportunidade de comprar alguns trajes e fantasias antigas teriam algum projeto para a para as colocar na loja novamente olha a gente quando você tiver assistindo isso vai ter uma atualização na fantana no guarda-roupa mágico com as fantasias dá uma olhada lá que você vai se vai gostar exato já vai responder sua pergunta próxima temos mais é da liane ricari eu queria saber se vai ser implementado algum dia no guarda-roupa mágicos visuais dos concursos que tiveram por aí na coreia no na etc olha não não temos essa informação a gente pode questionar a cog mas por enquanto a gente não tem sim e tem algumas outras coisas chegando na frente eu chegaram né que foi a fantasia de gravando muito no passado exato próximo acabou acabou então é isso gente tá participado eu respondo basta você mandar a sua pergunta sempre clara objetiva uma só tá por baixo desse vídeo debaixo desse vídeo no facebook está no youtube não adianta isso tá então exatamente pergunta pode perguntar sobre tudo sobre a vida uma pergunta uma pergunta só por pessoa pesada vez para todo mundo pesado e não ficar confuso é tá bom então é isso gente até a próxima até a próxima tchau